Olá amigos do Nordeste e do Brasil, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma mostrada aqui para vocês do nosso gado Cindy Nesta manhã de segunda-feira a gente colocou o gado aqui no curral Para dar uma pulverizada na mosca, tinha bastante mosca aqui Recentemente deu 3 chuvas aqui, dentro de 15 dias Deu 3 chuvinhas aqui, uma de 10, outra de 10 E outra de mais ou menos 15 milímetros aqui nas caatingas do Nordeste A gente vai mostrar para vocês aqui o gado Cindy em final de ano Sem comer nenhum tipo de ração Totalmente solta aqui a pasta, nós estamos aqui bem cedinho, manhãzinha cedo E vocês vão ver aqui, o gado está um pouco seco Por conta que está de manhã cedo, não enchei a barriga ainda Mas vocês vão ver aqui como eles estão se comportando Na seca, geralmente quando chove Vai nascendo muitos brotos verdes na mata E o gado dá uma descaída O gado dá uma descaída porque fica entertido no verde E deixa de comer aquela palhaia seca O pacho seco Aí acaba dando uma secada Mas está de boa, graças a Deus está de boa Vou virar a câmera aqui para vocês e vou mostrar Beleza? Ok? Bom gente, está aqui nosso gado Cindy De manhã cedo como eu falei Está um pouco seco porque também não enchei a barriga ainda Mas vão tirar a seca aqui de boa Vocês podem ver aqui as vacas paridas Sem comer nada de manhãzinha cedo Está vendo? Tudo gordinho, os bezerrinhos Aqui é moranguinho Moranguinho deu uma descaída Porque moranguinho é criado e enjeitado Aí não come na hora certa Depende dos outros Mas aqui tem um amiguinho dele aqui Barroso aqui, nasceu aqui Mais novo do que ele Mas já ultrapassou ele Só porque fica na mãe E merenda a hora que quer Como a hora que quer, como digo ditado Está vendo as vacas paridas aí? As vacas paridas aí Essa aqui está mojada Mas estão tudo se mantendo Se mantendo gorda Vocês podem ver A que está mais magrinha é essa daqui Foi pulverizada Essa mancha aqui nela é molhada d'água Foi pulverizada A mais que descaiu foi essa daqui Que a bezerra dela também já está um pouco grande E mama direto nela Aqui a bezerra dela Está vendo? Manhãzinha cedo Mas pode ver que as demais Tudo mantendo o escório, gorda A pesada está na seca Apesar de ter chovido nesses 15 dias E elas não estão comendo mais O pacho seco Fica intertido naqueles brotos verdes Aqui na vegetação da caatinga Mas está tirando de boa O importante é que a gente não Gastou Com este gado Isso é importante A gente não gastou Dinheiro com esse gado Para manter esse gado aqui Na seca Graças a Deus por isso A ração está muito cara A ração está muito cara Um saco aqui de torta de algodão Está na média de 100 reais Aí para alimentar animais Dando ração não compensa E também A massa de milho A massa de milho está custando 80 reais Então não é fácil Você compra 10 sacos de ração Já dá em cima de um salário Aí não é viável Vai sustentar o gado E a gente vai morrer de fome Como diz o ditado Quem tem emprego no caso Mas está vendo aí Se mantendo tudo gordas Em plena seca Final de ano De manhãzinha cedo Porque a gente está de manhãzinha cedo O gado não encheu a barriga Não tem montagem A gente Não deu ração de maneira nenhuma Até porque a gente não tem ração A gente não tem ração Devido Que a gente começou Agora Mas se tem muita palma O ano que vem A gente já vai ter muita palma Agora o ano que vem A gente vai dar ração Vai manter o gado gordo Porque a gente vai ter ração aqui Na roça Na propriedade Aqui foi a mais que descaiu É a mãe da bezerrinha Da bezerrinha maior Essa daqui Essa bezerrinha aqui Essa bezerrinha aí É filha dela Ela está grande Já A mamãe nela Também não é para menos É emprena seca Essa aqui foi lá Da fazenda Carnaúba Essa garrota aqui Foi da fazenda Carnaúba Eu creio que já tinha pegado Bezerro também Aqui tem gado com registro E gado Sem registro Tem com registro e sem registro Os bezerros aqui Bezerrinho novo aqui O mais novo da turma Esse aqui é o penúltimo A mais nova está por aqui Olha Veja bem aí Nosso tourinho aí Essa vaca aqui Pariu Recentemente Se mantendo Pariu Faz mais dias que pariu Aqui está nosso tourinho Aqui É Registrado De boa Vamos ver a bezerrinha aqui A última bezerrinha que nasceu Foi essa aqui Olha Essa aqui foi a última Que nasceu Já caiu o imbigo O imbigo Acho que caiu Foi ontem O poranguinho está aí E você vê aí Tudo de boa o gado Graças a Deus Sem dar ração Doze cabeças De animais Abençoadas aqui Por Deus Aqui na nossa É Nas nossas terras aqui São vinte Quitadas de terra E a gente está Fazendo a ração Conforme O plantel For crescendo De animais Já temos Um hectare De palma plantada Mas se esse ano Que vai entrar A gente vai É Triplicar Talvez É Essa plantação No que a gente for Dando a ração O gado A gente vai tirando Aquelas raquetas Melhor E vai Fornecendo Fornecendo Os animais também Onde que vem Se Deus quiser Temos ração aqui Bastante Não é difícil Não é difícil É Começar Ter os empecilhos Embaraços Dificuldade Mas tem que enfrentar Tem que ser superado Enfrentar e vencer Tem que enfrentar E vencer Olha Essa aqui é a mais magra Que está Mais magra Que está Que tem a bezerra Maior Mas Mas se começando Os resultados Vão chegando Os resultados Vão chegando Essa aqui é a mãe de moranguinho Injeitou moranguinho Aí moranguinho também Ficou um pouco descaído Não é para menos Mas vai entrar o inverno Se Deus quiser Vai melhorar Aqui é a mãe dele aqui Todo dia eu boto para mamar nele De manhã E de tarde Mas Não tem jeito de não sentir Não tem jeito de não sentir Diferente dos outros Que não são rejeitados Mas é Faz parte As coisas acontecem Beleza Tudo de boa aí Rimuendo manhãzinha cedo Não comeram ainda Não comeram ainda Esse cara ainda não comeu Hoje ainda E está de manhã cedo Por isso que está um pouco seco Aqui está sem Montagem Nenhuma Montagem nenhuma Passando por aqui Faz saco aqui Beleza Isso aí foi da fazenda Carnaúba Gado Cinde Está aqui preso Para pulgarizar Aqui no Semiado Nordestino No sertão Da Paraíba Beleza Ok Ok